Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje a gente vai falar sobre Resident Evil 7 que está fazendo aniversário de lançamento. Três anos já que Resident Evil 7 foi lançado. Três? Três? Então hoje a gente vai eleger os três momentos que eu mais gosto, os meus três momentos favoritos de Resident Evil 7. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like porque ajuda muito. Sério gente, vai lá, deixa um like, não custa nada, vai. Deixa o like para mim, por favor. E compartilha também esse vídeo e o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Lembrando gente que esse vídeo tem spoilers do Resident Evil 7. Então se você não jogou Resident Evil 7 ainda, por favor, vai jogar primeiro, aí depois você volta aqui, assiste e aí depois você me diz se você concorda ou não com os meus momentos favoritos ou momentos mais impactantes ou os dois também, né? E o meu terceiro momento favorito de Resident Evil 7 ou o mais impactante é o final, que aparece o Chris. O Chris e a volta da Umbrella. Aí tipo, você fica, gente, como assim? O Chris num helicóptero da Umbrella? Sendo que, cara, o Chris preferia ser capado do que entrar dentro de um helicóptero da Umbrella. E eu acho que esse tipo de gancho para a história é muito legal. E assim, gente, muito se especulou se aquele era o Chris mesmo, se não era o Hank disfarçado de Chris. A gente falou muito sobre isso aqui no canal também. Mas sim, aquele é o Chris Redfield. Ele está diferente também por causa da R&D, né? Que mudou a cara de todo mundo. Não foi uma escolha tão boa, porque aquele ator, apesar de ser muito bonito, ele não se parece com o Chris, tá? Mas, vamos ver, né? Também o Chris está mais velho agora. Então, talvez eles queiram dar uma roupagem nova para ele. Ele podia não ter mantido o mesmo ator, né? Mas, enfim, né? Eu não sou a Capcom, não sou eu que decido, né, gente? Então, não adianta brigar comigo, porque não sou eu que tomo essas decisões. Mas, de qualquer forma, aquele é o Chris, tá? E ele não está trabalhando para a Umbrella. Ele está em missão da BSAA em parceria com a Umbrella Azul, com a New Umbrella, com a nova Umbrella. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de Umbrella que existem em Resident Evil na franquia toda. Vou deixar linkado também na descrição para que vocês possam entender essa diferença entre Umbrella, New Umbrella, Neo Umbrella e tudo mais, porque não é a mesma coisa. Meu segundo momento favorito, na verdade, é um compilado de momentos, porque, cara, todo aquele começo do jogo, até a cena da sala de jantar, e eu vou até alongar um pouco mais, até a garagem, né? Cara, é muito boa aquela sequência toda. Depois, o jogo, ele dá uma esfriada mesmo, porque é muito difícil você manter todo um ritmo tão bom de jogo, assim. Você encontrando a Mia, aí a transformação dela, e aí você encontra o Jack Baker, você encontra, vê o jantar dos Baker ali todo parecido, né? Aquela coisa do Massacre da Serra Elétrica e tudo mais. Então, meu, é muito incrível. Toda aquela sequência, ela é muito incrível. E, realmente, o jogo, ele dá uma esfriada, porque, cara, é impossível você manter tanta coisa lendária num jogo inteiro. De acordo com o Ted Mosby, para o Barney Stinson, ele diz o seguinte, se todas as noites forem Legendary, nenhuma noite será Legendary. Então, é isso. Não tem como você deixar o jogo inteiro mítico, porque, senão, nada vai ser mítico. Não dá pra ter todas as cenas míticas. Mas, o começo é Legendary. É lendário o começo do Resident Evil 7. E o meu número 1, o meu momento favorito em Resident Evil 7, é uma cena muito bonita, que é quando o Ethan, ele tá dentro ali do casulo de Mutamisseto, criado pela Eveline, dentro do navio, e aí ele lembra da família Baker. E é uma conversa entre o Jack Baker e o Ethan. E aí, o Jack fala, olha, nós não somos assassinos, eu não sou uma assassina, meu filho Lucas não é, mentira, porque é, nem a minha esposa Margaret, nem a minha menina Zoe, nós não somos assassinos, nós estamos sob controle, a gente não consegue. ela entra dentro da sua cabeça e você não consegue se controlar. E aí, ele pede, liberte a minha família, por favor. Ele fala pro Ethan. E aí, muita gente acha que, na verdade, essa cena é uma alucinação do Ethan. Mas eu acho que, na verdade, é uma memória. porque é a mesma cena, mostra o Ethan sentado naquela cadeira, em que depois a Zoe até grampeia o braço dele. E eu acho que é uma memória. Eu acho que ele tava, tipo, acordando e desmaiando, acordando e desmaiando. E em algum momento, em que o Jack não estava sobre o efeito da Eveline, ele pede para o Ethan libertar a sua família. E essa cena, ela é muito bonita, porque, né, nesse ponto da história, toda a família Baker, no caso, a gente acha, né, que toda a família Baker foi dizimada, né. A gente acha que, bom, o Lucas fugiu, né, no caso, e a Zoe depois ela sobrevive. Mas o Jack e a Margaret já morreram, né, nesse ponto da história. Ou a gente acha, né, que o Jack morreu. Né? End of Zoe. Então, é um momento muito tocante, que ele sai, né, do controle ali da Eveline, e ele pede para o Ethan libertar a sua família. Eu acho que é o momento mais emotivo do jogo, e eu acho que é um momento que eu, cara, eu tenho no meu coração até hoje, assim. Até hoje eu vejo aquela cena, eu fico bem tocada, de verdade. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam. E se vocês discordam, eu quero saber quais são os três momentos favoritos de vocês em Resident Evil 7. Galera, lembrando que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Tata Base a partir de R$ 1,00 por mês, ou aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$ 3,00. R$ 3,00. Dá uma olhada nas nossas recompensas, tanto lá no Padrim, quanto aqui também no clube de membros do canal do YouTube, ver o que é melhor para você, o que cabe melhor no seu bolso para você fazer a assinatura do nosso conteúdo. E assim você nos ajuda a continuar produzindo mais material e mais material de qualidade também sobre Resident Evil para você. Não se esqueçam que a gente está fazendo lives também na Mixer, então dá uma olhada na nossa agenda aí na descrição. A gente faz lives lá de segunda a quinta e aqui no YouTube toda sexta-feira. Então dá uma olhada na descrição que tem a nossa agenda. E por favor, não se esqueça também de seguir o canal lá na Mixer. Ativa a notificação para você não perder nada. O endereço do nosso canal da Mixer mixer.com.br ou residentevodatabase.com.br Já coloca no favorito que aí você não perde nenhuma live. E por último e não menos importante, a gente tem uma caixa postal, então se você quiser mandar alguma coisa aqui para o Resident Evil Database, mande na nossa caixa postal cujo endereço está na descrição e avise por qualquer uma das nossas redes sociais cujos links estão todos na descrição que você mandou para que a gente possa ir na agência buscar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E aí Tchau, tchau, tchau.